Olá pessoal tudo bem com vocês mostrando aqui um pouco da minha produção fiz um formigueiro aqui ó falta só colocar as formiguinhas aqui os cogumelos iniciados já duas encomendas de cogumelos 2 kit de cogumelos gigantes grandão muitas encomendas de vasos graças a Deus nesse aqui já deixei o arame já deixou aramezinho para fazer os peizinhos uso o copo descartável para fazer as bases dos peizinhos aqui já iniciei a fazer as formiguinhas para colocar meus formigueiros aqui a tradução vários vasos muitas encomendas já tenho estes prontos já pintadinhos Muitas encomendas graças a Deus tenho que trabalhar bastante a gente E aí E aí E aí Amém.